Bom rapaziada, então vamos lá então, 100 dólares aqui no Keydrop, tá bom? A transação pode demorar até 5 minutos, mas o Keydrop é bem rápido, tá? Então acho que vai cair rápido na conta e a gente utilizou o cupom promocional DNXSGO, que te dá nada mais que 10% de bônus, então você ganha 10 reais nessa brincadeira, certo rapaziada? A transação foi concluída, a gente ganhou 2 mil e pouquinho coins, isso já é muito bom do Keydrop, além da gente ter depositado 100 reais, a gente ganhou 10 reais pelo 10% de bônus, certo? Fora esses bônus aqui, fora os saldos de dinheiro, né? Então vamos ver aqui galera, vamos lá, eu já vou gastar aqui todo o meu saldo rapaziada, no evento do Galact Machine, que a gente ganhou 2 mil, 2 mil, 338, 2 mil, 338, vamos ver o que que vem pra nós e veio, opa, ó, veio um skin de 7 reais, vou atualizar esse skin pra 2x, vamos ver se a gente pega aqui mano, 2x rapaziada, é um WP, a gente não quer muito não, a gente quer um WP, será que paga? Opa, deu rapaziada, ó, começamos lucrando, começamos lucrando, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos sacar pra gente, pra nossa conta, pra gente lucrar, porque eu quero mostrar pra vocês que dá pra gente lucrar rapaziada, ó, já pegamos uma skin, vamos pedir ela pra chegar pra gente, pra gente, né, pra pelo menos bater um pouco o nosso saldo, certo? Vamos lá então galera, vamos continuar aqui, galera, eu vou abrir umas caixas dessa aqui ó, essa de 2,50, eu vou tentar abrir até a gente fechar 100 reais, certo? Então vamos lá então, primeira caixa abertura, algumas pessoas estão ganhando muitas skins nela, tá rapaziada? Tipo skins, tipo o cara, 100 dólares, uma faca, já pensou a gente pegar uma faca de mil reais, mano? Vamos ver né rapaziada? Quem dera né, quem dera, quem dera, vamos lá mano, qualquer coisa que vier tipo uma USP primal, vale a pena, coisa do tipo assim ó, vamos lá mais uma, a gente tem que chegar até 100 galera, vou gastar até 100 nessa caixa, então se possível, olha a USP lá mano, esse é a USP, ou essa AK também tá bom, tá bom? Acho que a gente só tem mais essa e mais uma, tá rapaziada? Vamos ver, opa, nossa mano, se vem essa luva aqui também, essa luva aqui cara, 400 reais, só essa abertura, e a gente chegou aos 100 rapaziada, vamos ver se deu algum profit, é, eu acho que aqui mano, brincadeira abaixo, mas vamos lá, no upgrade rapaziada, vamos ver quanto que a gente ganhou, né, com essa brincadeira toda, 1,60 mano, 10x, vamos ver se paga no 10x, será? Claro que não, perdemos todo o nosso saldo, vamos fazer uma batalhazinha rapaziada, que agora eu consegui entender que dá pra você fazer uma batalha com 4 pessoas, ou você ganha os itens das 4 pessoas, ou você perde né? O bom do Keydrop é isso rapaziada, você ganhou, você já chega já seu item, tá bom? Deixa eu ver aqui no inventário aqui, quanto que ela vale, não, ela vale 15 reais, ela vale mais cara que o site tava falando, isso é bom. É, pra gente começar, a gente não tá muito ruim galera, porque a gente tá com os nossos 100 reais aqui, e 15 reais que a gente recuperou, então a gente não tá tão largado assim né? Então vamos continuar aqui, eu vou fazer uma batalhazinha de caixa aqui, com, com algumas caixas, tá bom? Case e battle, vamos lá, eu vou selecionar uma caixa aqui, uma caixa que dê profit rapaziada, eu queria fazer o seguinte galera, tem uma caixa aqui que eu sismo que pode dar muito bom, porque como a gente deu ruim da primeira, então a chance de dar lucro agora é grande, só que ela é um pouquinho cara, ela se chama caixa dos agentes mano, ó ela é 13 reais, então se a gente abrir aqui ó, 5, a gente abre 64 rapaziada, e eu vou nessa mano, eu vou nessa, não tô nem aí, o que der deu, o que não der não deu, vambora rapaziada, vou jogar só com bot rapaziada, só com bot, só com bot, vem bot, paga pra nós, paga pra nós, paga pra nós, 64 reais rapaziada, mas a gente pode ter um grande potencial de ganhar itens até de mil reais, vamos, ai o coração saiu até pela boca rapaziada, mas vamos lá, primeira abertura, e opa, agente Osiris, por enquanto o bot do meio tá ganhando, eu quero ganhar um agente top rapaziada, se a gente ganhar um, todo mundo ganhou, nossa esse agente do meio e do bot já tá com bem, vem, vamos, vamos um item bom, item bom, nossa mano, o memo véi, o memo, nossa, 16 reais véi, vamos, preciso ganhar um bom rapaziada, preciso ganhar um bom rapaziada, ai véi, fênix, 6 reais, 9 reais, é, eu acho que eu fui de ralo também mano, um item, ah não, fui de ralo, eu ganhei 30 reais, não, essa abertura foi boa pra quem ganhou, que no caso foi o bot, e bot malandra aqui, mas, deixa eu criar essa mesma batalha, eu vou criar essa mesma batalha, se eu gastar nessa caixa aqui, será que dá melhor? A gente tem quanto de saldo? A gente tem 37, essa caixa é 38 véi, precisa tirar uma só, agora dá pra gente criar uma batalha rapaziada, com duas, vou com um bot só, porque essa de quatro, infelizmente não dá lucro véi, vamos lá, bots, bots, mano, vem, vem, um item bom rapaziada, um item bom para pagar toda a abertura, 3 dólares, 3 centavos de dólares, nós tá 0 a 0, vamos ver, vamos ver, opa, item bom, boa, 30 reais mano, já pagou a abertura, se nós conseguirmos continuar assim, deu bom mano, boa, mais uma skin legal, 22 reais, boa, 50 conto rapaziada, nice, boa, tamo ganhando galera, até então, 3 dólares, o bot não ganhou nada, nem, agora que ele podia ganhar alguma coisa, pelo menos pra complementar, última caixa, não ganhou nada, o bot não ganhou nada, mas tá bom, valeu, valeu, ganhamos 51 reais, não sei se eu vendo todos esses itens, se eu atualizo, se eu pego pra mim alguns itens, vamos sair aqui daqui, vamos lá no upgrade, pra ver se a gente consegue fazer algo interessante, esses 3, esses 15 centavos aqui, dá pra gente tentar um 10x rapaziada, vamos ver se pega um 10x aqui, será? não vai pegar 10x não, mas se pegasse, tava bom, passou, pagou pra esse lado galera, se a gente colocar no 5x, a gente ganha um valor bom, então vamos lá, vamos arriscar, para, ai não pagou rapaziada, eu não tô nem aí, vou arriscar mais uma vez, que eu sou doido, eu sou doido rapaziada, eu sou doido rapaziada, eu sou doido rapaziada, pagou 141 reais, meus amigos, 141 reais, eu falei que eu ia lucrar, eu falei, eu falei que eu ia lucrar, mano, vou retirar isso aqui, tá bom galera, porque a gente já pegou uma skin de 16 reais mais ou menos, estamos pegando uma AK linda de 150 reais quase, então a gente tá no lucro, vamos ver quanto que vale essa AK de fato, tá bom? porque no K-Drop falou que ela vale 140 rapaziada, e na Steam ela tá 157 reais, a gente pegou uma AWP de 15 reais e pegamos uma AK de 170, mais 15, 185 mano, então o lucro tá formado, beleza rapaziada? se você vir cá no K-Drop e quiser depositar, lembra de utilizar o promo code DNXSGOTUP do Magusco, beleza galera? e é isso aí rapaziada, eu ficando por aqui, um grande abraço, valeu, falou e fui, tchau!